Já de volta do nosso Apoio Cultural, eu já estou com Débora Frasquete aqui no nosso estúdio e vamos falar um pouquinho sobre a vida dela. Essa criatura linda é filha da Ângela Russo. A mãe é uma artista, a filha também é, né? A filha está na Europa já há quase 10 anos e lida com a moda, gosta da moda, edita moda. Então, nós vamos falar um pouquinho o que com ela, ela vai falar tudo o que ela faz. O que é uma consultora de imagem? Pode ser, né? Isso, vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro, obrigada, Tamir, por poder expor, né? Que eu sei que tem muita gente que conhece uma consultora, já ouviu falar, mas às vezes tem aquela dúvida, nossa, mas o que será que esse profissional faz? E acaba sendo muito amplo, porque o consultor de imagem, ele vai, como a gente fala, a imagem é algo muito amplo, então pode ser da roupa, pode ser dos acessórios, pode ser, obviamente, isso passa pelo sapato, pelas joias, mas também passa pela maquiagem, passa pelo cabelo. Então, é criar uma imagem completa, né? Do que a pessoa quer transmitir, porque às vezes escolhe uma roupa aqui, outra ali, mas não tem aquele cuidado de mostrar a própria personalidade, né? Então, o consultor, ele vai orientar, ele vai dar uma assessoria, né? Para aquela pessoa poder expressar o melhor dela, ou aquilo que ela quer mostrar para o mundo, através das roupas, né? Dos acessórios, enfim, do que é melhor para ela. Então, eu falo que o assessor, ele pode ser personal shopper, por exemplo, né? Fazer uma das linhas, vamos dizer assim, que é aquela pessoa que vai acompanhar, vai dizer, olha, essa peça vai ficar melhor, olha o acabamento, olha a modelagem. Quem estudou moda, consegue instruir de uma forma muito mais detalhada do que te cai melhor, do que valoriza o teu corpo, do que valoriza, talvez, a cor do teu olho, do teu cabelo, as tuas expressões. Então, o consultor, ele é muito voltado a trazer o melhor que a gente tem dentro, né? Então, o trabalho do consultor, resumidamente, é esse. Ele pode ser ou acompanhando comprar roupa, como ele pode também ajudar a organizar um guarda-roupa, que já tem muita coisa, mas não sabe como usar. Então, o consultor, ele também pode chegar no guarda-roupa, organizar e dizer, olha, por que você não usa essa peça com essa peça? Olha, se você colocar esse cinto aqui, que talvez a pessoa nunca pensou, né? De unir uma peça com a outra, aquilo transforma muito o look, né? O estilo daquele look. Então, o consultor, ele pode instruir desde uma compra, como eu falei, até a imagem completa, né? Do que a pessoa vai querer transmitir e transmitir aquilo que ela tem de melhor. Palheta de cores. Se for eu na minha palheta de cores, preto não entra, né? A cor. E hoje você tá de preto. E hoje eu estou de preto. Eu gosto do colorido. Eu gosto muito do colorido. Sim. Gosto do vermelho, do amarelo, do verde, coisa assim. E nós devemos usar uma roupa que condiz com a gente, né? Sim. Tem muito isso agora que todo mundo faz, acaba fazendo a consultoria. Que uma parte da consultoria é saber a tua paleta de cores, quais são as cores que te valorizam. É uma das partes. Mas eu costumo dizer que ela não é absoluta, né? Ela não pode ser algo, ah, igual você falou, ah, preto não fica bem em mim, ah, não vou mais usar preto. Não é assim que funciona, porque a gente vai ter possibilidade de jogar com os acessórios, jogar com a maquiagem, o cabelo. Então o preto, que era uma cor que talvez não te valorizaria, naquele momento com outros, né? Com outras ideias, com outra maneira de estilizar, aquilo deixa de ser um problema tão grande. Então eu vi muita gente que falava, ah, nunca mais vou comprar tal cor, porque não tem na minha paleta. Então não é por aí, né? Pelo menos eu tento instruir que você tem que usar aquilo que te faz bem, aquilo que você gosta, porque vai transparecer. Muitas vezes até no olhar, você tá tão feliz de estar usando aquela roupa, que se é preto ou não, aquilo transparece no teu olho a tua alegria. Você deixa bem. Exato. Então eu sou mais do time de dizer, olha, com tudo você consegue jogar, brincar, porque eu tento levar a moda muito pelo lado da brincadeira, que muita gente não leva por esse lado, mas é uma forma de você mostrar quem você é. Brincar com as cores. Então você pode brincar, por que não? Ah, hoje eu quero usar esse brinco azul com esse verde. Ah, mas verde e azul não dá. Ah, mas às vezes esse verde e esse azul você consegue usar junto. Então de ir jogando e testando. Então você pode saber o que fica melhor pra você e também com o que você pode jogar, sabe? Então eu acredito que a parte da consultoria é exatamente isso, de te dar uma segurança de que você é capaz de fazer também esse jogo, sabe? De não ficar só preso no que é ditado que tem que ser. Então hoje eu vejo as pessoas muito presas, né? Tipo, ai, tem que usar essa calça com essa blusa. Às vezes não, às vezes pra você ficar numa outra forma. Com o brinco, com o azul, e a gente fica se perguntando, né? Eu jamais ia usar uma cor assim, né? Mas às vezes você coloca, coloca um brinco e fala, olha, jamais usaria essa peça, mas dessa forma. O acessório pode mudar todo o look. Totalmente. É tanto que ele chama acessório por isso, porque ele vem ali pra acessoria, dá uma acessoria, vamos dizer. Você dá uma acessoria no teu look. Então às vezes você tá com uma roupa ali, duas cores que não estão muito bem, aí você põe um brinco que talvez tenha aquele jogo das cores ali, e tudo parece que fica harmônico, né? Então o acessório também tem esse poder. E aí com o tempo você vai aprendendo a jogar com isso, né? Com a ajuda da consultora, você vai aprendendo a jogar onde você pode ir, onde não, e aquilo começa a ser divertido. Então eu acho que acaba sendo mais lúdico a moda, não fica uma ditadura, né? Do que você tem ou não tem que usar. Eu acho que nem tem que ser assim também, né? Exato. Eu acho que nós temos que brincar com as cores. A gente também muda tanto, né? A nossa personalidade, a gente quer transmitir. Um dia você tá mais pra baixo, um dia você tá mais alegre. E a tua roupa, ela vai transmitir aquilo. Então por que não brincar também com isso, né? De como você tá se mostrando pro mundo. Então eu acho isso uma parte muito importante. Você dá assessoria também. Sim. Como funciona? Depende do que a cliente ou o cliente necessita, né? Então poderia ser, por exemplo, um cliente que tem já um guarda-roupa com muitas roupas e falar, mas eu não tenho o que usar, eu não sei o que usar, eu tenho um monte de roupa, coisa que às vezes tá até na etiqueta, tem muita gente que compra tanto, né? Que nem tira a etiqueta ainda. Então, ai, não sei como usar. Então chega ali a consultora e fala, tá bom, vamos olhar tudo, pega peça por peça, faz a pessoa provar, coloca essa peça com essa peça, vamos ver como que fica. Vai fazendo um trabalho mesmo muito minucioso de olhar tudo que a pessoa já tem, né? E criando looks, uns estilos que talvez aquela pessoa não pensaria sozinha, né? Não chegaria ali sozinha. E aí ela coloca e fala, ah, você percebeu que isso valorizou tal coisa? Você percebeu que, né, essa cor, olha, realçou? Então você vai mostrando pra pessoa o que a moda pode fazer por ela, mesmo com as coisas que ela já tem. Porque às vezes a gente já tem tanta coisa, né? A gente só não sabe estilizar. E essa é uma parte, uma outra parte que é o do shopper. Então você olhou o guarda-roupa, viu já o que a pessoa tem e falou, olha, tá faltando aqui tal peça que seria a chave. Se você tivesse essa peça, todas as outras iam se encaixar. Você ia ter um guarda-roupa mais dinâmico. Então você acompanha o cliente até as lojas, ou uma loja que ele goste, ou em várias lojas, pra procurar aquela peça específica. Ou pra mostrar, olha, se você comprar roupas com tal modelagem, né? Que vai, como eu falei, mostrar ou esconder alguma coisinha que a pessoa quer. Ah, eu me sinto muito insegura com a minha barriga, o que eu uso pra esconder um pouquinho. Então vai muito do que o cliente precisa. E a consultoria geral, né? Que é o que eu falei, que é essa parte do tipo, ah, eu quero mudar tudo. Eu não gosto da minha imagem, não gosto da cor do meu cabelo, não gosto da forma como eu me apresento. Tem muita gente que passa por isso, ainda mais hoje na era de Instagram, que a gente acaba se... A gente tem uma imagem, né? Do que seria, talvez, de beleza. A gente se imagina. Passa a se expor mais. Exato. Então tem muita gente que é interessada, olha, eu quero que você me mude. A pessoa chega de um jeito, eu quero sair de outro. Igual hoje em dia a gente vê muito, eu acredito, Instagram, que toca aqueles vídeos que a pessoa chega no salão e fala, faz o que quiser e eu quero sair daqui uma nova pessoa. E aí tem aquela transformação, né? Gigante. Que ficou até uma coisa muito de tendência, né? Todo mundo fazendo e querendo saber. Por quê? Porque você quer que alguém chegue pra você e te fale, olha, isso fica bem em você. Essa cor de cabelo, né? Esse corte, enfim. A pessoa chega e te dá aquilo pronto. É basicamente o que o consultor vai fazer. Muitas pessoas falam assim, quando eu estou triste, eu vou às compras. Isso é certo? Psicologicamente falando... É, então, o problema da gente fazer compra quando a gente se sentir pra baixo é que talvez a gente não vai ter aquela parte racional do porquê a gente está comprando. Porque a gente está comprando pelo lado emocional, né? Então, você vai acabar comprando, talvez, peças só porque quer comprar e não coisas que realmente vão funcionar no teu guarda-roupa. Então, normalmente, quando faz esse do guarda-roupa, de olhar o guarda-roupa da pessoa, tem muitas pessoas que é por isso. A pessoa compra naquele momento ali de impulso e aí, depois, uma peça não combina... Não combina, né? Depende do estilo que você faz. Mas a pessoa acha que uma não combina com a outra. E aí, fala, olha, eu tenho um monte de roupa, mas nada conversa. Porque a pessoa comprou tudo no impulso, talvez no momento de tristeza. E aí, depois, vê que aquilo ali não era exatamente o que ela precisava. Talvez o que seria melhor dentro do guarda-roupa dela. Então, a parte da consultoria também ajuda nisso, né? De mostrar, olha, se você comprar talvez essa roupa, vai casar com todo o resto. Não comprar só pelo impulso da tristeza, talvez. De querer ter aquela recompensa imediata, né? Porque a compra acaba sendo aquela alegria. Assim, ai, comprei isso. Aí, às vezes, fica com a etiqueta lá, um ano no guarda-roupa, né? Isso já aconteceu comigo também. Que conselho você daria, principalmente para as mulheres? Porque os homens, acho que não é tanto, né? É, como mulher, a gente tem uma... O homem com quatro camisas e umas duas, três calças, ele se fez. É, tem alguns homens que ainda se interessam muito pela moda, mas realmente são as mulheres as mais interessadas em fazer esse tipo de, né, de processo, né? De passar por essa repaginagem. Então, eu acredito que tem várias coisas que são importantes. Mas, como eu já falei no começo, acaba sendo um lema para mim, que é se divertir com a moda, sabe? Se divertir, levar com leveza. Então, quando você se vestir, não se vestir do tipo, ai, que saco, eu tenho que me vestir para ir em tal lugar. Fala, nossa, que legal que eu vou poder me vestir para ir em tal lugar. Mudar a mentalidade, sabe? Exatamente pelo que eu falei do olhar. Ele vai brilhar na hora que você usar alguma coisa que você está feliz. Mesmo que você fale, ai, sei lá que alguém vai olhar para mim, não vai me julgar porque eu estou usando isso. Acho que é isso, o medo, né? É, o medo do que as outras pessoas vão pensar. Mas, assim, o meu conselho é não tenha essa preocupação, faça o que você sente, porque é a tua personalidade que vai passar ali naquela roupa. Então, por que você vai esconder quem você é? Né? Então, acho que a lição é essa, de mostrar para as pessoas quem você é, usando as roupas e brincando com elas. Deixa aquele recadinho, então, bem legal aí, para essas mulheres que estão acompanhando o programa da Tamiris. Olha, eu... O recado que eu posso deixar para as mulheres é de se amarem, né? O máximo que elas puderem fazer esse esforço que a gente sabe que na sociedade que a gente vive acaba sendo difícil muitas vezes, mas de usar a moda para demonstrar isso, sabe? Esse poder, que eu acho que a moda, ela pode te ajudar a demonstrar o teu poder, a tua confiança, o quanto você acredita em você, o quanto talvez você não se leve tanto a sério, brincando com ela. Então, aproveite a moda para se divertir e fazer dela parte da sua identidade. Obrigada. Obrigada, Tamiris. Adorei conversar com você. Eu também. Mas nós vamos conversar mais ainda antes dela partir para a Europa, né? Com certeza. E lembrando vocês que em cima desta matéria, da Ângela Russe, se inscrevam lá no YouTube, eu tenho o meu canal, né? Porque é através do YouTube que as pessoas vêem a gente aí por esse mundo afora. Então, se inscrevam, dê um joinha e podem deixar lá uma perguntinha o que você gostaria de perguntar para a Débora, ok? E também, você gostaria de fazer uma pergunta para o Joe ou também para a Ângela Russe? Então, tenha o meu contato aí, o meu WhatsApp, que você pode deixar também aí a sua pergunta e eu vou direcionar a eles. Aproveito para deixar meu Instagram, né? Se alguém quiser gostar do tema da moda, quiser entrar um pouquinho mais, eu mostro ali também as minhas viagens. Viagens, é, arroba Débora Frasquete, tudo junto. E ali eu coloco muito da minha vida. Então, para quem se interessar, saber um pouquinho como é a moda na Europa, a vida lá, só me seguir. Eu vou ficando por aqui, deixando meu beijo, meu abraço. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com vocês, trazendo mais novidades. Beijos e abraços e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho